Bora Bahia! O jogo contra o Taboão na Copa São Paulo de futebol de areia movediça. Você é baiano? Quando você vai na Bahia, você faz como? Tendo jeito, eles só querem dançar. Recado? Nada! É agora só a torcida mandou o recado. Coraçãozinho, não! Não, não, vamos falar teu nome. Então vamos dançar, vai. E sabe o time do Bahia? Deixa um recado. Funcionou, rapaz. Gol do Rafael. Vamos lá pra câmera dar recado. Mas quando vê os quatro juntos assim, não dá pra entender nada. 3 a 0, gol do Rafael e outro recado. O Bahia ganhou por 4 a 0 do Taboão e comemorou. Dançou, claro. A nova moda em Salvador. A chefe e o futebol. O time passou pra segunda fase e vai pegar a portuguesa. O Bahia ganhou por 4 a 0 do Taboão e comemorou. Obrigado.